Eu estou muito feliz de te convidar para o lançamento do meu livro, Dança Transpessoal. Este ano eu completo 10 anos de dança. Foi então que eu reuni em um livro tudo aquilo que de mais importante eu li e escrevi neste período. O lançamento será dia 8 de dezembro, domingo, das 15 às 18, no Teatro Comune, na Rua da Consolação, em São Paulo. O evento será um lindo espetáculo de dança com palestra, então é importantíssimo que você chegue às 15 horas para que você acompanhe toda a programação. Este livro é uma reunião de histórias de desenvolvimento pessoal através da dança e também de uma riquíssima bibliografia de autores da pedagogia, da psicologia, da dança e do movimento. Para inspirar mais pessoas a resgatarem a sua saúde através do desenvolvimento dos seus talentos por meio da dança. Eu sou Carla Jacobina e te convido a adquirir um exemplar deste livro, a participar da festa de lançamento, a conhecer este trabalho mais de perto. Eu espero você. Gratidão!